Então, vamos fazer uma primeira rodada? O que vocês acharam? Então, professora, eu vou ter que admitir que eu já tinha lido, na verdade. Em teoria antropológica. Que bom. Isso não é ruim, não. E aí, eu gostei. Eu já tinha gostado a primeira vez que eu li, aí eu li de novo agora. E é bem bom. Serve para entender um novo modelo político, eu acho. É, tem várias questões aqui que são importantes. Mas a gente vai falando por elas ao longo do curso. O que mais comentário, gente? Você vai me fazer uma... Então, eu achei... Eu achei um pouco confuso, na verdade. Teve algumas coisas que eu fiquei... Principalmente quando entrou em linhagens agnáticas, né? Que ele fala. E essas coisas, eu realmente fiquei bem confusa. O que são linhagens agnáticas? Alguém sabe? Eu acho que não é a ascendência que traça a ascendência até um ancestral comum? Não. Bruna, você levanta a mão. Para linhagens masculinas, né? Quando o seu ancestral comum é uma figura masculina. É, mas isso... Olha só. Uma linhagem agnática pode ser uma linhagem matrilinear. Ou patrilinear. Mas nem toda linhagem... Ou nem toda... Nem toda... Eu quero dizer assim. Uma linhagem patrilinear é agnática. Mas linear também. Então, não sei. Eu tinha entendido pela descrição dele que era um ancestral comum masculino. Pois é. Mas qual é o... Qual é a relação? A agnática significa o seguinte. Que você só é parente ou do pai ou da mãe. Ah, entendi. Tá. Tudo bem? Então, você tem duas possibilidades. Ou você é parente só do pai ou só da mãe. E aí, são linhagens patrilineares e matrilineares. Ou você é parente de algumas coisas do pai e de algumas coisas da mãe. Então, são sistemas... Ou linhagens tem sistemas indiferentes. Você é parente tanto do pai como da mãe. Bruna, você quer falar? Não, professor. Ativei minha câmera sem querer. Mas eu posso já falar o que eu achei do texto. Já aproveitando. Já aqui. Então, eu já tinha lido também o Evans Pritchard. Eu gosto muito do Evans Pritchard, mas ao mesmo tempo tenho muitos problemas antropológicos e metodológicos com relação à escrita dele, assim. Eu tenho que concordar com a Ana. Eu acho ele um pouco confuso. Por conta da questão de que realmente ele vai, ao explicar as linhagens e os sistemas, assim, eu acho que, na tentativa de explicar pra gente, acaba suando um pouco confuso. E talvez na introdução também ele fala um pouco sobre essa dificuldade que ele teve, por conta de todas as relações que ele teve com os nuas e tal. E com a falta de relações, mas ao mesmo tempo, o Evans Pritchard, pra mim, ele tem uma questão que é... Como que eu vou explicar? Eu sinto um incômodo lendo o texto dele. Eu não sei se é por conta de uma renovação antropológica, né? Uma renovação antológica dentro da antropologia, que a gente mudou a forma como a gente se relaciona, né? Com quem a gente tá estudando. Mas, assim, tô indo incômodo lendo o Evans Pritchard, assim. Mais com os nuas do que com os azande. Quando ele tá falando sobre os azande, pra mim, é um pouco melhor, assim, sabe? A relação dele com os azande. Mas, assim, por exemplo, quando ele começa a falar sobre como ele chegou lá nos nuas, e aí ele viu todos aqueles... Aqueles... Aqueles programas. Ele foi contratado pelo governo colonial, né? Pra entender como é que era aquela... Aquela sociedade naquela época. E isso me deixa um pouco incomodado, assim. Mas, do ponto de vista da antropologia política, que eu acho que é o que interessa aqui pra gente, eu acho muito interessante porque ele faz uma... Uma apresentação do sistema político dos nuas pra gente de uma forma muito cuidadosa. Digamos assim. E é isso, professor. Eu acho bacana a gente voltar pro Evans Pritchard, mas eu tenho um incômodo que talvez seja só de datação mesmo. Tá bom. Legal. A Marina tinha levantado a mão, e aí depois tem a Luísa. Então, Marina, primeiro você, depois a Luísa. Você tem certeza que fui eu que levantei primeiro? Eu acho que era a Luísa, mas não sei. Pode ser. Então, Luísa, Marina... Posso falar? Posso falar? Ou Marina. É melhor você falar, eu já falei. É, vou falar então. Boa noite. É, só impulsões mesmo do texto. As colegas já falaram bastante coisa. Mas eu concordo com a Bruna com essa questão do incômodo. Eu não sei se é exatamente a mesma coisa. É, eu sou da sociologia, então não sou muito familiarizada com o Evans Pritchard, mas já tinha lido também. Eu acho que eu cheguei a ler os Azande, mas os Nuer com certeza eu li. E eu não sei se é exatamente isso, mas quando ele analisa, assim, óbvio que só lemos o início do texto, né? Mas quando ele analisa de forma mais abrangente, fala, por exemplo, que a cultura é pobre, que a organização é simples, foram coisas que me chamaram a atenção, assim, eu achei estranho. Não sei se chega a ser um incômodo, mas eu achei diferente. E esse fato também dele ter sido contratado pelo governo do Sudão para descrever, né? Acho que também, não sei, parece que uma coisa meio capitalizada, assim, como se o interesse... Enfim, um incomodozinho também, concordo com a Bruna. E, no mais, gostei desse enfoque da estrutura social dos Nuer e acho que tem a ver, não sei se é exatamente esse o enfoque que você vai dar na aula, mas quando ele fala das instituições políticas e da forma como o meio ambiente e a subsistência, a ecologia influenciam, e o território, principalmente, acho que foi o que mais me chamou a atenção, a questão do território, o povo, que são conceitos que fazem parte, né, da estrutura política como a gente conhece hoje. E é isso. Foram as minhas considerações iniciais. Bom, obrigado, Luísa. Marina, você? Então, eu tinha esquecido disso, de falar, mas a Bruna me lembrou que eu não gostei muito do modo como ele escreveu algumas coisas, assim, as pessoas, os costumes, pelo menos não na introdução, assim. Acho que foi o meu problema maior na introdução mesmo. Mas tem várias coisas que eu achei bem interessante nesse texto aqui, lembrando aqui das minhas aulas, né, que eu tive sobre ele lendo agora de novo. Acho que é meio que uma forma de organização que nós, numa sociedade ocidental e vivendo no Brasil e tal, hoje a gente não consegue imaginar como funcionando. mas é, tipo, uma coisa real que acontece em uma sociedade em outro lugar, entendeu? Então, às vezes, é bom escutar essas coisas que são distintas pra gente, que são um pouco impossíveis, mas, na verdade, existem pessoas que conseguem se organizar de uma forma distinta da nossa, né, politicamente, porque eu acho, eu não tenho certeza, eu não li outros textos de antropologia sobre isso, mas eu não acho que tenha muitas sociedades que se organizem mais ou menos da mesma forma que eles, assim. Então... Luana? 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 Então, eu já tinha lido antes, não gostei, li, não gostei, mas o que eu achei mais interessante, pra mim, pelo menos, é o quanto eu acabava naturalmente ligando tudo que eu tava lendo ao que eu vivo, sabe? ele coloca como uma forma meio exótica o que na verdade não é nada de exótico essa ideia de se contrapor de ser um grupo se contrapondo sempre a outro enfim, é o que pelo menos até onde eu li praticamente todas as sociedades fazem mas ele não sei, a parte boa dele é que ele pelo menos é informal e fácil de ler mas eu não gosto, realmente eu acho um saco tá bom, mais comentários Ana Oi professor vou só pegar um gancho no que ela falou porque tem um trecho que me lembrou muito aquele filme do Vicente Carelli, Martírio que é que ele fala sobre sobre eles estarem muito hostis com ele e principalmente depois das derrotas que eles tiveram das forças governamentais que eles estavam agressivos e aí ele fala que eles falavam que eles chegam com armas de fogo e eles só tem flechas não tem muito enfim, recurso aí esse momento eu pensei muito nisso assim, no quanto que que de certa forma isso continua ocorrendo né não sei enfim aqui no caso fazendo essa bricolagem mas me veio essa referência assim tipo de como como essa história é contada né na versão dele e e sempre colocada tipo eles como hostis ou como agressivos enfim esse esse foi um incômodo que eu tive Tá bom Letícia você levantou a mão Opa aqui tava travado é eu li muito ele da forma como eu li no semestre no semestre algum semestre passado não vou lembrar qual que é no sentido de identidade assim que a gente aciona identidade que ninguém é é x ou y o tempo todo você tem a parte relacional né de você vira isso quando você tem que se opor àquilo que a construção da identidade também faz parte do que você não é tanto quanto do que você é de fato e isso faz parte do sistema político deles Tá Ah 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 Eu acho na como é que fala na noção de que depois vira de identidade é contrastiva que chama Sim Na minha leitura eu vi eu vi assim Eu só eu só vou fazer um comentário depois a gente continuar a nossa coisa eu acho que você falou Letícia é muito interessante o que que a Luana também mencionou né que isso é alguma coisa que está presente ou parece estar presente ou algo semelhante parece estar presente em outra sociedade por exemplo a nossa que é a questão de conflito e como os grupos se organizam a partir de um conflito qualquer é e eu acho que você fez uma inferência importante sobre a questão da identidade mas a Luana não lida com a questão da identidade o que ele está tanto é que ele vai você pode retirar do que ele está falando claro ideias sobre identidade e fazer uma leitura a partir daí não tem nenhum problema só preciso é só preciso é deixar esse passo claro quando você está falando de identidade a partir do Evans você está usando o Evans Preacher para fazer uma reinterpretação do material etnográfico que ele está te apresentando fez sentido Letícia? fez sentido sim Letícia então assim o que não tem nenhum problema tudo bem? ok continuamos nosso giro quem mais? parece que o Preacher ele trata os Nuer como algo muito diferente e muito exótico e ele não busca criar pontes entre diferentes culturas e a nossa cultura ocidental ele envolve um pouco mais Daniel ele trata os Nuer como agressivos irracíveis terríveis a impressão que eu tive era essa é mas você acha que isso tem você não pode esquecer o contexto ele é bem claro sobre o contexto né o contexto do homem branco que vai lá e não ele estava o governo colonial o governo colonial chegou lá entrou em guerras e com não apenas entrou em guerras com eles e atirou em um monte de gente como também conteve o território Nuer eles foram conquistados pelo governo colonial e eles tinham acabado de sair de uma situação de conflito tanto é que obviamente e a gente volta numa questão que a Bruna tinha colocado a Bruna colocou a Luísa colocou a Marina também acho que a questão que a questão do Sudão do governo do Sudão ter contratado o Ivan Spitz para fazer a etnografia assim você tem razão não tem jeito a antropologia é a fruta do colonialismo é claro que isso diga Marina não então o que eu queria falar é que eu não disse sobre essa parte do colonialismo porque eu acho que eu até nem tinha entendido direito nisso minha professora quando ela falou em teoria antropológica eu acho que ela não mencionou exatamente que isso tinha acontecido mas faz muito sentido é agora faz muito mais sentido o texto queria te agradecer por isso que agora eu entendi muitas coisas que eu não tinha entendido a primeira vez que eu li e a outra coisa que eu queria falar eu já escrevi no chat mas o que eu achei mais legal diferente mas no sentido de legal assim foi que eles não têm exatamente uma liderança posta entendeu assim alguém que é tipo um chefe tem um cargo super alto e aí eu achei isso muito interessante quando a professora falou isso eu falei nossa isso é bem interessante mesmo foi a parte que eu mais gostei do texto mesmo na verdade que eles conseguem se organizar de uma maneira em comunidade que eles pegam conselhos com o chefe pele de gelopardo mas ele não manda assim no que eles tem que fazer exatamente tem algumas regras sobre como os conselhos se resolvem como ele coloca no texto mas eles não tem uma palavra final assim não é uma uma pessoa que realmente vai mandar eles mandar e manipular todas as coisas entendeu é o que você falou é muito importante entra no nosso próximo aliás no centro dessa história não é é o seguinte que sistema político é esse de uma sociedade que não tem Estado você tem lá de Weber como a gente pode falar de sistema político na sociedade sem Estado você tem que lembrar de Weber Weber ele vai dizer que política é a luta pelo domínio da instituição política ora se não tem instituição política como é que pode haver política é professor não sei se cabe mas nesse caso o domínio ele não seria uma coisa mais vinculada com a tradição por mais que não tenha um chefe uma instituição política da forma como a gente está acostumado existe o reconhecimento né assim até quando ele fala do território dos clãs então eles têm uma forma de se organizar que por mais que não seja um domínio racional acho que dá pra gente enquadrar no que o Weber fala de dominação tradicional não? o que vocês acham? vamos discutir olha a Bruna falou assim que ela lembrou de uma coisa dizendo que os nus são uma anarquia organizada ele fala isso nessa introdução então e aí gente o que vocês acham? posso falar? não sei se entender a pergunta então eu acredito que não dá não pra colocar o Weber pra colocar os como uma dominação tradicional do Weber porque o Weber basicamente fala sobre a Europa ele mal consegue falar sobre a América Latina eu acho que não faz nenhum sentido traduzir aquele conceito de Weber de política pra todo o resto assim ok oba polêmica Luisa sua réplica é réplica é bom não eu pensei mais numa coisa assim analógica uma analogia mesmo não uma uma moldura sabe é eu pensei na questão da ausência entre aspas de uma instituição política porque eu não acho que seja ausente eu acho que que eles tem mas se eu fosse como vocês estão Weber se eu fosse tentar encontrar algo mais próximo do que dos modelos ideais dos tipos ideais que o Weber propõe eu acho que seria o tradicional é mais isso mas é mas é óbvio né que até a questão do contexto até a sociologia do Weber fala mais disso do contexto né então quando ele olha pra sociedade tipicamente europeia pra poder definir esses tipos ideais é óbvio que não acho que concordo com a colega não tem como a gente encaixar nesse sentido seria uma coisa mais subjetiva assim que se aproximasse pois é mas a discussão já tá aberta tem a ver onde é que tá o nosso cientista político tô aqui eu acredito eu tendo a concordar mais com a Luísa no sentido de que Weber formulou conceitos no sentido mais hábito cai o seu microfone vocês estão ouvindo o João? eu não estou ouvindo não professor não vamos lá João de novo ah sim eu tendo a concordar mais João eu acho que você o seu o seu o seu microfone está lhe traindo hoje isso estava dando mau contato finalizando na verdade começando eu concordo mais com a Luísa no sentido no sentido que o Weber elaborou conceitos para tentar pensar compreender a realidade não no sentido de esgotar mas de elaborar categorias analíticas de compreensão e a descrição que é elaborada pelo Nusnue eu tendo a concordar também que a dominação que prepondera na sociedade é mais do tipo tradicional tá bom já que você está aí o João me diga uma coisa o que é dominação para a vez né João dominação para a Weber aí Luísa dominação para a Weber então professor vou arranhar aqui tá eu quando eu penso assim eu imagino que seja uma questão mais de como que como que é organizada aquela o funcionamento e por que que as pessoas obedecem aquilo é por que que a subordinação acontece mas a subordinação se dá em relação a quem ah difícil depende depende acho que depende do modelo acho que o objetivo final é a gente estabelecer o convívio saudável para aquela sociedade aí você escorregou Luísa até aí estava certo o problema é o seguinte há uma diferença entre poder e dominação qual é a diferença é que no poder você impõe a vontade e na dominação você não sei se é conquistar a palavra mas assim você faz com que a pessoa queira obedecer queira não sei também sim não e sim poder é a capacidade de você influenciar um comportamento para o outro não importando em que se baseie essa capacidade é isso para Weber a definição então é o começo do como é que é o nome de economia e sociedade aquela primeira parte de conceito tutuário é muito legal eu recomendo às vezes é muito é muito árida porque o Weber às vezes ele é muito árido mas eu recomendo todo mundo que dê uma olhada porque é muito interessante e então olha só o poder é a capacidade de você influenciar o comportamento do outro não importa no que se baseia essa capacidade então desse ponto de vista por exemplo se o meu filho começa a chorar porque ele quer um um brinquedo e eu porque ele chora vou lá e compro o brinquedo ele exerceu o poder por outro lado se um sujeito tem uma arma fala assim Luiz se você fizer isso se você não fizer isso eu te mato vai então me mata ele me mata ele me matou mas ele não exerceu o poder fez sentido? sim professor fez sentido dominação o que é dominação? é a probabilidade ele está sempre falando de probabilidade é a probabilidade de o soberano encontrar obediência às suas ordens de maneira imediata é claro que quando a gente está falando de dominação a gente usa um conceito um pouco mais amplo a gente está falando de ficar mais ligado com a ideia de classes dominantes ou elite e por aí afora que se beneficiam ou que tem mais benefícios de uma determinada arranjo societária mas é dominação pro Weber é bem você tem o soberano e você tem a obediência ao soberano e aí entra a questão da legitimidade o que é a legitimidade? é no que se baseia a vontade de obediência ou seja Weber vai dizer que toda situação de dominação ela não é exercida puramente pela força embora a força possa ser um componente mas ela não sustenta só a nossa força ela sustenta no direito que o que o governante tem face aos seus governados de ser obedecido tem o que de contratualista? não eu não chamaria Weber de contratualista mas eu acho o problema tem alguma semelhança isso foi um eco da minha voz ou alguém quer falar enfim se quiser falar por favor levanta a mão aqui eu passo a palavra tem um por que que existe uma semelhança? porque o Weber ele está ele está falando de ação social social e qual é o e qual é o o portador da ação social por excelência? é o indivíduo então o Weber tem um ele não é puramente um indivíduo metodológico mas tem um indivíduo metodológico implícito ali e daí por exemplo a ideia de tipos ideais por que que ele vai falar de tipos? uma sociedade comporta de indivíduos como é que você estabelece regularidades? para estabelecer regularidades você precisa estabelecer tipos o que são tipos? é um tipo de vamos dizer assim um tipo ele é um conjunto de indivíduos que tem semelhanças ou agem de maneiras semelhantes aí tem vários tipos tem o tipo ideal e aí vai tem um que são voltando à questão de gentilidade é o direito que o governante tem de exigir obediência dos seus dominados então são três tipos puros que podem se combinar na prática ou seja ele está falando que na prática nenhum tipo é nenhuma dominação prática é um tipo puro ele vai pensar a partir de tipos de novo que são tipos de maior racionalidade depois eu digo o que significa o que é o tipo de o que que é então o a a a legitimidade tem dois tem três tipos tem a dominação tradicional que é o que a Luísa mencionou que você aceita as ordens você aceita o que que ele tem direito de dominar porque sempre foi assim então sempre foi assim o conjunto o enfim por exemplo um rei né por que que o rei tem direito a dominar porque o pai dele era o nosso rei e o avô dele era o nosso rei então é uma dominação tradicional a a dominação tem a racional legal que é o que é baseado em regras e regulamentos é a dominação por exemplo de uma democracia na qual a pessoa ela é presidente então portanto ganha o direito a mandar exigir obediência por que porque ele foi eleito então ele obedeceu um processo um processo que dá legitimidade ao seu ele passou por uma eleição quaisquer quaisquer que serão as regras por causa que você tem é legítimo e por fim a carismática que é pela força do carismo que tem a ver com uma certa tem a ver com uma com essa é uma dominação irracional que baseado na força do carismo enquanto você está falando carismo está pensando numa relação justamente com a religião o carismo é o termo que vem do religioso que a força divina que está presente ali então por que que não pode ser por que que não pode ser dominação tradicional vamos ver quem responde Luísa você por que que não pode ser então a dominação tradicional dos dois ai professor eu ainda não entendi porque não pode porque se é uma crença estou sendo bem honesta se a gente está falando de um tipo ideal que é uma coisa abstrata que se fundamenta na ideia de que a legitimidade vem da crença de de uma tradição eu não li o livro todo né só li essa primeira parte e se a organização deles é como é por conta da tradição deles da organização que eles têm então se a gente for falar de instituições políticas nos nuem eu veria eu acho que encaixa pra mim faz sentido tá bom Luana sua resposta então não pode ser porque eles não têm dominação sobre o outro exatamente quando ele descreve o povo como uma anarquia organizada ele basicamente tá dizendo que não existe dominação ali o chefe apesar de ser ouvido ele não consegue dominar ele tem poder mas não tem a dominação como o Luiz colocou entendeu então por isso que não poderia ser usado uma ideia de dominação tradicional já que não existe dominação fez sentido Luisa mais ou menos professor acho que fez sentido eu entendo eu entendo que não tem a dominação mas então o que é que faz o chefe conseguir ser respeitado como é que eles mantêm o status quo ali como é que funciona como é que eles mantêm o status quo boa pergunta vamos lá vamos responder essa questão então professor Bruno aqui o que eu estava pensando quando eu pensei no contratualismo não foi no sentido tradicional talvez eu tenha me expressado errado mas assim há um contrato não sei se é bem esse nome que eu posso usar mas há uma uma coesão no sentido de entender aquela figura como uma autoridade que não domina mas uma autoridade nem que seja religiosa ou uma figura política só que centraliza aquele aquele acordo em comum sabe acho que é isso ele teria então poder mas não teria dominação talvez não é isso tem várias tem várias tem várias questões aí que estão presentes né mas tem uma que é básica que está na descrição do Evans Pritchard que é o que que é a ausência de status a ideia do a ideia do soberano está ligada à ideia de status como você pode ter um soberano se você não tem status fez sentido para você fez sentido para você Bruna você pode repetir professor eu perdi um pouco como você vai como você vai ter um um soberano sem estado mas o estado não é o único jeito de coesão social que pode existir né claro que não mas a questão é para haver dominação tem que ter um estado entendi eu não sei responder a sua pergunta professor você tem a burocratização você tem o grupo que é o grupo que o soberano ele consegue dominar sozinho ele precisa de um grupo você tem um grupo de aí tem a coisa da burocracia por aí afora Marina você queria falar alguma coisa então o que eu queria falar era que eu vi o chefe pediopado como mais um conselheiro do que realmente alguém que efetivamente presta um papel de liderança liderança assim ele era como um guia assim tipo não fazendo uma um link que talvez não dê certo mas meio que como aqueles pedagogos que tem na escola de vez em quando que aí alguém faz alguma coisa errada e aí a criança vai falar o adolescente e aí essa pessoa fala com a criança e com o adolescente e eles meio que conseguem é chegar num consenso de como que as coisas vão seguir mais pra frente pra ele não cometer é essa coisa errada novamente e aí todo mundo segue a vida normal depois de fazer isso e é isso acho que eu vejo ele mais ou menos assim é se não tiverem se não tivessem falado que ele realmente exercia poder eu não ia prestar muita atenção mas aí com a sua definição de poder eu consegui ver que ele sim exerce um tipo de poder ele é meio que uma uma é é uma entidade intelectual alguma coisa assim pra alguém que as pessoas confiam pra falar as coisas tem várias questões aí uma questão é que isso tudo é sobre a visão do Evans Pritchard que pegou os nuas num momento muito particular depois na verdade tem poucos trabalhos sobre os nuas né depois do Evans Pritchard o trabalho mais tem várias relatos de missionários e o trabalho mais vamos dizer assim pra revisitar os nuas foi pra uma moça Sara puxa então publicou em 95 então você vê tem bastante tempo depois né os nuas ele vai fazer a pesquisa não era publicado em 42 pesquisa dele de 30 então é assim agora é interessante tem várias questões aí eu queria voltar uma questão da Luísa e depois eu queria voltar a questão da Bruna a primeira questão da Luísa era a questão sobre sobre que é a questão da tradição né ou seja do ponto de vista de um certo ponto de vista que é um ponto de vista de novo colonial colonizador essa sociedade elas são sociedades sociedades sem escrita elas são imaginadas como sociedades de perdição ao contrário da nossa que seria por exemplo uma sociedade de desenvolvimento de tecnologia de coisa voltada para o futuro né essas sociedades parecem ser voltadas para o passado eu só vou a gente precisa tomar cuidado com isso porque isso é uma visão que tem um ranço evolucionista imaginar que essas sociedades estão paradas no tempo então são sociedades menos evoluídas do que a sociedade europeia sociedades diferentes hoje como a Bruna e a Luísa mencionaram mas não a Marina no começo essas são sociedades que naquele momento elas foram invadidas colonizadas a interferência foi absolutamente brutal e foram colocadas na periferia do capitalismo bom é difícil a gente negar isso e a antropologia está nesse meio está nessa essa circunstância de nascimento da antropologia que não é puramente ela não é puramente ruim no sentido de dizer que ela 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 incorpora valores que a gente acha ruins eu não vou entrar nesse assunto a gente reconhecer esse fato então enfim a segunda questão que é a questão que coloca a Bruna como que essa sociedade se mantém como que ela tem coesão social esse é um problema durkheimiano a gente tem reconhecimento como a sociedade se mantém ao longo do tempo que é também um problema do estrutural funcionalismo britânico influenciado por Durkheim via o Rathus Brown então gente isso vem isso eu respondi eu tenho outra pergunta por que que o os Nuer é um clássico eu também gosto muito mais dos Azantes eu acho os dois livros excepcionais por que que o Nuer é um clássico a gente vai repara só eu tô sem o eu só tenho a versão em inglês completa dos Nuer mas deixa eu botar aqui reparem reparem o o como o quase toda a primeira parte toda a primeira parte todo o texto é um é um é um trabalho sobre o sentido de coesão social olha só o primeiro gado ele vai falar das condições do coesão olha só o primeiro capítulo é sobre o gado o segundo capítulo é sobre a ecologia o terceiro é sobre o tempo e o espaço o quarto que a gente vai ler é o sistema político o quinto é o sistema de linhagens e o sexto é o sistema de é o sistema etário então no fundo o que que o que que tem a ver com a coesão social é tudo isso junto com essas diversas dimensões que podem ser tratadas separadamente como se fossem camadas de uma mesma ou se vocês preferirem sistemas dentro de uma mesma sociedade que juntas formam é claro que aqui a metáfora funcionalista ela não ela às vezes não vocês lembram como é que o funcionalismo pensava a sociedade isso é importante pelos próximos textos que a gente vai ler alguém lembra então tem mãos levantadas né mas acho que foram antes né da Letícia e da mas não vamos ver Tamiris você o que que você lembra dos funcionalistas Tamiris foi tomar um café vamos ver aqui mais alguém da antropologia por aqui porque é falo de contas isso é uma questão de temos um monte de gente do ela por aqui Luisa funcionalismo não você do ela também Luisa vamos lá Daniel funcionalismo funcionalismo não seria a questão de da praticidade de alguma coisa assim não alguma característica não praticidade tem a ver com vamos dizer assim uma não é algo que tem a ver com prática funcional é uma coisa prática não por funcionalismo não nesse sentido você está sendo Bruna vamos lá também vou arriscar aqui professor mas o funcionalismo eu estou indo mais na linha do Lévi-Strauss certo? não esse é o estruturalismo ah não então eu não vou arriscar não porque eu confundi mesmo tá bom Ana Beatriz vamos lá Tamiris antes da Ana Tamiris vamos lá Tamiris oi professor desculpa eu tinha realmente saído quando o senhor me chamou o funcionalismo é sobre cada parte da cultura ter uma função específica dentro da sociedade você está na direção correta e aí bom eu lembro que tem o funcionamento funcionalismo estrito e o funcionalismo estrutural de assimilar a cultura como um organismo com equilíbrio estabilidade isso estou tudo correto mas a ideia de sociedade do funcionalismo como é que ela é? acho que eu não vou saber responder eu vou estar respondendo a questão vamos lá a Nicole falou alguma coisa Nicole Marinovski sim Marinovski mas menos Marinovski mais Radcliffe Brown tem até algum comentário eu vou estar testando Marinovski e não sei porquê e o acho que a dele a frase nem sabe muito bem o que é esse funcionalismo do Marinovski então e aí Ana o que você acha? Oi professor você pode repetir a sua pergunta por favor que eu me perdi nesse tanto de comentário tá bom a pergunta é a seguinte como é que se compõe a sociedade a sociedade no funcionalismo britânico tá olha estou me sentindo até envergonhada por estar no novo semestre e não saber responder direito mas eu vou arriscar como que se estrutura você falou né é pro funcionalismo claro eu acho que tem acho que já comentaram na verdade né que tem a ver com essa função função social de cada costume como se tivesse que ser superado a cada etapa algo assim né não não vocês não fiquem é que a gente tem às vezes um treinamento ruim pra pensar desse jeito né porque acaba dando mais ênfase a questão da relativização de você tentar se colocar em relação ao outro enfim essas coisas são são muito duras no sentido que elas são muito tem um texto do Evans Pritchard em antropologia social que é super objetivo em relação a isso é muito na verdade é tudo muito simples enfim é assim você divide a sociedade em um tipo de sistemas sistema político sistema econômico sistema de parentesco sistema aí você vai religioso aí você vai sistema de relação jurídico aí você vai e cada sistema desses ele não tem vamos dizer assim a mesma cara que tem pra nós um sistema econômico numa sociedade como essa não é um sistema capitalista é uma outra coisa ok a cultura é um sistema então e o que que é a função a função é a parte que o sistema tem na manutenção e reprodução do todo na continuidade do todo professor você pode tirar uma dúvida claro é você pode citar algumas alguns antropólogos clássicos que trabalham com essa com essa questão do do funcionalismo Redcliffe Brown como é que ela chama Redcliffe Brown o próprio estrutura social é um termo publicado primeiro pelo Redcliffe Pritchard ah tá o que mais o Raymond não se liga na anterior não só o Redcliffe Brown já já clareou um pouquinho aqui porque eu tava realmente nossa senhora deu um branco muito grande bem Bruna é a pandemia Bruna isso é um estamos muito tempos né em casa a mente ela embota então então assim na verdade fala Beatriz Ana desculpa Ana não professor perdão fala o que você ia falar é porque eu ainda tô confusa mas você ia começar a falar enfim não mas na bala porque eu também já me perdi é porque eu ainda tô confusa eu não entendi direito assim você falou que a função é a parte do sistema é a parte que cabe o sistema na reprodução do todo é isso? isso e aí tá ok então funcionalismo qual é a função da cultura na sociedade talvez garantir a reprodução do todo é perdão certo? qual é a parte que ela tem da reprodução do todo? então tá ah entendi ok talvez é até redundante cada parte da sociedade tem a sua função sua funcionalidade exatamente imagina só imagina só a analogia com o corpo humano qual é a função do estômago? digerir não só digerir digerir alimento pra produzir energia não é? e as coisas que a gente tá a gente qual é o qual é o a função do sistema respiratório? garantir a manutenção da vida levar oxigênio pro sangue Rolanda fala levar oxigênio pro sangue vocês estão conseguindo me ouvir? estamos a ligação tá um pouco ruim mas estamos então é basicamente levar oxigênio pro sangue e eu acredito que essa essa ideia exatamente do funcionalismo enquanto partes do corpo humano qual foi o antropólogo que falou exatamente isso? porque eu lembro que teve algum antropólogo que falou exatamente isso comparando os órgãos com foi do Kine? sim ah tá pois é e eu lembro disso assim isso ficou bem marcado como essa ideia de ah então se a gente sei lá se a bíblia proíbe o porco e suicidar porque o porco pode gerar a doença tal e isso vai impedir a gente de se reproduzir bem é outra coisa isso não é outra coisa não isso é uma outra coisa aí você pode acertar dando um argumento ecológico por exemplo a questão da proibição do porco comida de porco se você for ser um estruturalista no sentido levestrociano provavelmente está vinculado a um sistema de oposições que enfim aderece algumas coisas que são acabou outras não não é então tem um motivo tem um motivo estrutural pelo qual o porco estrutural é um sentido de relação de ideias não estrutural é um sentido de organismo etc se você quer uma explicação econômica pode ter outra explicação enfim tem vários tipos de explicações possíveis mas assim agora não são explicações no sentido em que você está dando que alguma coisa acontece por causa de outra não são explicações no sentido de construir sentido para isso o que é qual é a razão qual é o sentido que isso tem então olha só eu acho que eu não consigo entender a diferença vamos ver a diferença uma coisa é falar assim por que que por que que os irmãos e por que que os irmãos brigam o tempo todo é para responder eu não faço ideia eu não tenho irmãos sei lá quem tem irmãos aqui que briga e briga com eles o tempo todo brigava né quando era pequena eu é um irmão ou uma irmã eu tenho dois irmãos mais velhos homens homens e aí basicamente eles me enchiam muito a paciência e aí eu batia nele era isso que eu fiz até uns cinco anos de idade e aí depois eu fiquei tranquila mas eles provavelmente brigaram comigo também uma hora falando que eu tinha que parar de bater neles aí eu parei mas enquanto isso eu brigava muito mas hoje em dia a gente é tranquilo na paz nenhuma discussão ok e você Ana professor seria pela disputa pela atenção pois é olha só então você está você está dizendo é mas olha só a Nicole pode ter ligação com laços íntimos não entendi Nicole mas depois você explica daqui a pouco você explica por favor olha só quer ver pegar os meus meninos tá não mas depende do que você entende por que Camilio essa aqui é toda a questão então por exemplo é se você perguntar assim de repente o o o Carlinhos ele fica fazendo mind games com o Luiz Antón ele fica lá provocando normal de irmão mais velho eu já conversei com outras pessoas enfim eu era irmão mais velho também fazia a mesma coisa você fica implicando com o outro aí de repente o outro não tem não tem coisa não tem instrumento para lidar com isso reage né no caso do aí o mais velho vira vítima porque o mais novo vai lá e bate no mais velho aí você pergunta assim o que você está brigando aí ele pegou ele falou que eu era que eu não podia fazer isso aí tem uma justificativa né mas isso é a causa o que você acha Luana isso é uma causa não não é uma causa isso é só uma explicação mas a explicação é uma explicação de relação de causa tem uma coisa importante com os homens na ciência a não ser que isso é de física quântica mas a ideia que a gente tem de ciência é há uma há um efeito corresponde a uma causa e essa causa sempre produz o mesmo efeito entre os humanos na sociedade não é assim uma mesma causa pode ter consequências absolutamente diferentes ou o mesmo fenômeno pode ter causas diferentes também agora o mais importante não é isso então vou dar uma explicação sociológica tá bom é por que que os meninos brigam eles brigam porque eles precisam se diferenciar eles precisam se constituir como o outro do irmão e nesse e nesse momento e o conflito ele tem um ele tem um caráter é centrífago vocês entendem o que é isso? tipo afastador exatamente o centrífago é a situação que você tá girando alguma coisa e ela vai se afastando ela vai escapar pra lá essa é a força centrífuga não ele tem um não é o que eu não sabia dizer o caráter ele cria distância o conflito então os meninos eles precisam brigar pra criar distância pra criar identidade própria pra se constituir com o outro por isso que eles vão brigar porque esse negócio é meu não é seu o que ele tá dizendo? tá estabelecendo a fronteira do eu que é o que? tá ligado aos objetos tá ligado ao que é isso é um processo complicado é um processo difícil mas isso é a causa do conflito? como eu posso dizer que isso é a explicação do conflito? isso é o sentido do conflito nesse caso o fato de eles brigarem é quase uma necessidade o que é necessário? porque ele precisa se constituir como o outro qual o seu sentido do conflito? não o que eu quero dizer é o seguinte que essa essa minha narrativa ela não é uma explicação de causa e efeito ela estabelece a causa os meninos brigam ela estabelece o sentido ou seja ele entra em conflito pra se diferenciar é por isso que em determinado momento o conflito acaba por quê? porque a vida cada um já foi pra um lado já são diferentes e aí a questão é outra é como se relacionar a partir dessa diferença ok ok tem sentido quando quando os os estruturais funcionais estão falando de função eles estão falando de uma relação causal sim estão falando que o que? que a causa que o a consequência daquele sistema é aquela ele tem ele tem ele tem uma relação causal com o ou melhor um dos efeitos daquele sistema contribui para a continuação da sociedade todo mundo até aí olha nós estávamos falando sobre é vamos voltar vamos voltar ao ao tema então então que colocou a Bruna então qual é que mantém essa sociedade que substituir o Estado fala desculpa o João levantou a mão deixa ele falar primeiro depois eu falo João não pode falar Bruna pode terminar o raciocínio o inicial raciocínio que você queria tá bom eu esqueço gente que tem a mãozinha aqui desculpa eu só começo a falar perdão mas sobre respondendo sua pergunta professor pra mim na verdade é um pouco complicado responder essa pergunta se você não fizer um recorte metodológico você estava falando sobre o funcionalismo por exemplo do ponto de vista do funcionalismo a resposta seria justamente o que o Evans-Purge traz a divisão por sistema sistema político sistema e esses sistemas funcionam como um corpo harmônico digamos assim e se a gente está falando de uma outra perspectiva de uma outra perspectiva metodológica digamos assim por exemplo do estruturalismo do Levi-Strauss já seria uma outra pegada de outra razão entende no sentido do caimiano você tinha que ver qual sociedade qual tipo de sociedade que era se eles estavam se mantendo dessa forma enfim então eu acho que é difícil responder essa pergunta por conta disso depende da metodologia que você está utilizando né mas eu só vou responder essa pergunta João você queria falar alguma coisa isso professor eu estava pensando mais na sua última pergunta sobre o que mantém as relações estruturadas entre as tribos né e isso que constitui o sistema político dos Nui como ele está ali finalizando o tópico sobre o sistema político né ele fala o que mantém essas relações o que mantém essas relações estruturais entre as tribos é exatamente a instituição da guerra né ele vem ele cita vai lá no início sobre na introdução ele vai falar sobre a tribo né que essa é a maior instituição política de coesão e o que faz com que essa rede fragmentada seja mantida né conectada exatamente as instituições da guerra isso que ele vem tentar argumentar e que eu compreendi através da leitura do texto né mais ou menos sim e não Bruna você tem razão mas do jeito que você colocou a coisa parece muito ampla por exemplo tem algumas respostas atentas eu não entendi eu preciso ver daqui a pouco você me explica é o o por exemplo de um modo geral a gente pensa que a sociedade ela está é o estado que garante né a sociedade vamos dizer assim a continuidade da sociedade daquela como uma mesma sociedade o que e o que na sociedade sem estado isso substitui pelo parentesco é o parentesco que ou que dá organização a a estrutura social básica a partir da qual aquela sociedade que constrói o resto isso é isso está presente da importância do parentesco na antropologia se vocês não fizeram a disciplina de parentesco na graduação façam na tem sentido Bruno fez sim professor obrigada e agora do ponto você tem pontos já te passo a palavra tem um ponto de vista mais teórico por exemplo então a gente vai discutir essa questão com o Gochet e com o Clássico mas estava lá no o que que garante a sociedade é a a criação da alteridade o que que garante isso a troca a sociedade para o estruturalismo está fundada na troca das mulheres Luiz das mulheres você falou a sociedade se funda na troca das mulheres das palavras das coisas mas o sistema de parentesco estrutura elementar de parentesco lá que é uma das grandes obras do livro de troca mas que estabelece todo uma um modo de perceber o parentesco que está presente até hoje talvez no sentido o texto mais clássico dele ela vai pensar a sociedade na mesma sociedade está no parentesco passar as naturezas da cultura cá no cabo do incesto que é a criação da sociedade e a sua organização mais fundamental porque o tabu do incesto porque ele estabelece sobre o fato social o fato biológico da reprodução o fato social da aliança ou estabelece a regra então o irmão ele não a irmã não é uma parceira ela não ela não reproduz com o irmão né o que acontece em todos os animais não tem extinção ou pode ser uma bobagem em todos mas enfim certamente com cachorros isso acontece com outros também então não importa muito se você um animal ele é biologicamente ligado ao outro isso não representa um interdito para os humanos você tem interditos ou seja tem certas categorias de mulheres ou de homens se você inverter mas eu vou falar mulheres elas são interditas ou seja elas não podem ser mulheres do ego do eu né então o que que acontece então o ego ele tem que dar uma mulher para receber uma mulher é a troca então essa é a fundamental da sociedade e a sua textura básica Luísa você quer dizer alguma coisa sim professor mas é um pouco anterior a esse final que você falou só um sentinho isso é para Lévi-Strauss fala Luísa eu entendi agora eu entendi a questão da ausência de dominação o funcionalismo entendi o que que a Luana estava querendo dizer quando ela disse da anarquia agora fez sentido eu só não entendi uma coisa quando você fala que na sociedade sem estado as relações de parentesco que são é como se fosse assim a base para o funcionamento dos outros subsistemas é isso então estão todos ligados mas você não tem um sem o outro entendo mas esse é vamos dizer assim o que estabelece a estrutura mais a estrutura social o que é a estrutura social aí são as relações entre as pessoas entendi tem duas você tem duas você tem duas você tem duas para a rádio com esse braço a relação de pessoas duas a duas tudo bem de áticas então duas aqui duas ali duas mas você faz acho que é o quem que é o acho que é o fã que faz essa enfim tem uma distinção entre formas estrutura social gente eu estou esquecido professor eu posso organização social e estrutura social é isso o que é a organização social o que é a estrutura social é o conjunto de posições ok então por exemplo você tem a posição vamos supor uma estrutura social simples pai mãe filhos avós ok então você pode ter essa estrutura social o que é a organização social organização social são as pessoas que ocupam essas posições então você tem José Maria João Victor Alexandre ok acontece que Alexandre cresceu casou com a José China agora desculpe viu Alexandre tem um Alexandre na turma não estou me referindo a você não estou falando aleatoriamente nome sem sentido aí eles tiveram um filho de novo uma Maria em homenagem a avó uma Andréia e um Rafael repara como a organização mudou mas a estrutura continua a mesma faz sentido Luísa sim fez então eu posso pensar que as relações parentesco vão formar a estrutura social mas que a coesão social ela vai vir da integração de todos os subsistemas que é a ideia do funcionalismo então é isso isso agora tem um detalhe aí e nem toda estrutura social são relações de parentesco pode ter relações políticas também pode ter um chefe sem um sem um pede de leopardo entendi pode ter outros talvez a gente pudesse ler o texto do como é o nome dele porque a classe sobre xixi é na sociedade primitiva é bem legal vai abordar essa vai dizer que o chefe é um sujeito despossuído Nicole você quer dizer algo? Quero falar sim professor além do parentesco que mantém a política dos nuis pode dizer que por exemplo quando algum membro de uma tribo mata outro membro de outra tribo de um grupo e aí tem que entregar gados para ele certa quantidade pode dizer que isso é uma inter-relação e faz parte da estrutura do movimento estrutural deles porque pode ser uma forma de vingança mas também isso faz parte da política não sei se ficou muito complexo isso tem sentido faz sentido e o essa que é a particularidade dos nuis porque é um sistema onde não tem um centro e o que acaba e o que acaba equilibrando o sistema é a possibilidade de conflito e é uma sociedade para o conflito segundo o Evans Pritchard os nuis são ensinados a ser conflitivos o tempo todo tanto os homens quanto as mulheres são ensinados ao enfrentamento daí esse caráter vamos dizer assim altivo que eles têm nessa situação ele vai falar assim eles me tratam como igual por quê? porque ele foi como um nuer diferente do Zazant o Zazant a galera tratou ele como superior mas veja bem não é não é o Evans Pritchard que estabeleceu essa história no fundo ele é superior porque ele representa o governo colonial nos Zazant e ele está reproduzindo uma hierarquia que não é uma hierarquia a Zazant é uma hierarquia que inclusive são uma sociedade hierárquica você tem lá um tem um chefe você tem um não sei se ele chama de rei eu já não me lembro mais mas você tem um que é que é muito que inclusive está ligado inclusive a dominação nesse caso acho que a gente pode falar está ligado ao que? ao sistema de oráculos que compõe ali um sistema político então você tem o esse chamado de rei seria apropriado já vamos dizer que o texto faz muito tempo mas todo jeito o chefe do Zazant então a sociedade tem uma tem um vamos dizer assim uma hierarquia os nuas não não desse tipo pelo menos então você não tem subserviência entre os nuas você tem e daí então no fundo é claro os dois representam o o o o governo o governo colonial mas num ele é tratado como aristocata no outro ele é tratado como igual num ele está separado no outro ele tem que estar tem que ser tratado como ele eles não aceitam que ele seja tratado diferente nesse sentido temos aqui vamos já são 8h40 vamos encerrando nossas atividades de hoje eu vou aqui desligar o o recorde